E agora? Veja que já se está ligado. Olha, não tem ruído é porque não está. Está, está, está. Já ouviu isso. Desculpa, Martinho. Era lá que eu pus isto em um plano, espero... Acho que isto aparece ali. Está lá o ruído? Está. E agora? Não. Não estou a ouvi-lo bem. Se calhar viras-te um bocadinho mais para mim. Sim, sim. É porque estão ali as folhas à frente, mas eu não preciso, eu ouço aqui o acústico, está bom. Está assim ali, não é? Está, está. Está? Está. É porque tenho isto à frente. Queres vir mais para ti, Martinho? Não, não, sim, está tranquilo. Vamos começar os dois, eu contigo a fazer isto. Logo junto? Sim. Pode ser? Perfeitamente. Lentinho. Vamos. Oh, olhe back the ears Thinking of the fear I've had for so long When somebody hears Listen to the feel that was gone Gone, 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 gone Strained by the wishes of powder Hoping for the arms of matter Get to me sooner or later Oh, oh, oh So I'm holding back the tears And chance for me to escape from all I know And holding back the tears And wasted all those years And nothing had a chance to be good Nothing ever could Oh, nothing ever could Oh, I keep holding on I keep holding on to something, you know I just keep holding on Yeah I think that it can call me faith or something like that, you know And I just keep holding on to that faith, you know And something get me higher and higher Oh, something get me higher Pa, 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 ya, ra Pa, 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 ya, ra Pa, 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 ya, ra Pa, pa, ya, ra Pa, ya, ra I'm thinking of the fear yet so long When somebody hears Listen to the feeders go home Strangled by the wishes of God Hoping for the arms of my heart And to me the sooner or later Holding back the tears A chance for me to escape from all I know Holding back the tears Cause nothing here has grown And I've wasted all my tears Wasted all those years Nothing had a chance to be good Nothing ever good I keep holding on I keep holding on I keep holding on I've wasted all my years Wasted all those tears And I think that a chance to be good There's nothing ever good So baby I keep holding on Holding on I keep holding on Holding on I keep 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 holding on Ba-ya-la Ba-ba-ba-ba-ya-la Ba-ya-la Ba-ba-ba-ba-ya-la O que é a vida, Javier? Gostaste, Yugão? Hã? Gostaste? Eu gostei.